Uma modalidade tão agressiva, tão estressante, que coloca tão em risco a vida das pessoas. Uma modalidade que não leva em conta o homem. O homem sempre que subjugado pelo mercantilismo absurdo da Fórmula 1. Isso que você está dizendo é uma coisa que transpareceu nas próprias entrevistas. Você viu aí a revolta do Rubinho Marichello e a palavra fatalidade na expressão do Nelson Piquet. Para você, existem culpados pela morte do Ayrton? É muito claro a falta de responsabilidade total da Fórmula 1, dos organizadores de Imola. Como é possível colocar no final de uma pista, de uma reta dos circuitos mais rápidos do mundo, um paredão de concreto sem ao menos uma proteção de pneus. E não ter nem sequer uma caixa de brita, que sem dúvida nenhuma tiraria o efeito da pancada. Tiraria esse problema da desaceleração. Foi uma total irresponsabilidade. No meu ponto de vista, um crime que ficou claro. Em todos os aspectos. Eu não sei como é que pode um dirigente chegar e dizer que foi coincidência. Coincidência. Tantas mortes, tantos acidentes na mesma curva. E está lá o paredão no final. Para que o paredão? Eu não entendo. Senhor Nono, o senhor colocou o que eu já tinha falado antes. Eu também não entendo como é que podem dizer que é coincidência. Evidente que não é coincidência. Essa é a maneira mais prática de se tirar a responsabilidade de cima. Dizer que foi coincidência. Ninguém é responsável. Agora, eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte. Quando a gente vê os tapes sobre o Ayrton Senna, antes da corrida, ele parece pensativo. Parece um pouco absurdo. A impressão que a gente tem é que ele estaria bastante angustiado antes dessa corrida. Aliás, a namorada dele disse que ele não queria correr. O senhor que o preparava não só fisicamente, mas também o preparava mentalmente, espiritualmente, vamos dizer assim. O senhor conversou com ele? O senhor sentiu essa angústia dele antes da partida? É bem claro, é bem interessante dizer que esse ano foi um ano atípico na carreira do Ayrton. Durante 10 anos, ele esteve aqui no nosso trabalho, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, refazendo as suas forças, melhorando cada vez mais seu conhecimento físico e mental. E lá em Angra, se reenergizando, essa temporada foi a única que ele foi fazer os treinamentos de inverno. Ele nunca foi para lá. E eu telefonava para ele e dizia, aqui é horrível, ele tinha o horror do inverno da Inglaterra, da Europa. Como é que eu posso aqui correr, fazer qualquer trabalho a dois graus, a zero graus? Os outros anos, os brasileiros tiveram a oportunidade, a alegria, de ver suas façanhas. Justamente nas primeiras duas, três, quatro corridas do ano, ele sempre era o vencedor. Porque aqui ele ficava se preparando, melhorando a sua saúde, procurando seu equilíbrio. A gente notou que esse ano ele não teve, não sei por que o Willis fez isso, mas pela primeira vez nesses dez anos, ele não ficou aqui se preparando como todos os outros anos. E ficou bem claro, ontem, a gente vendo aqueles detalhes antes da corrida, como que ele estava prestagiando tudo, como ele estava preocupado, como ele estava inseguro, intranquilo. Porque ele tinha tomado uma atitude, esperava que os companheiros fossem solidários, compreendessem a falta de segurança da pista. Mas não houve por parte dos seus companheiros, essa questão de uma proteção para eles, uma proteção até da Fórmula 1. Porque o que esse pessoal da Fórmula 1 está fazendo é destruindo a Fórmula 1. E o Aito, quando não queria correr, ele justamente queria melhorar a Fórmula 1. Não era um ato de rebeldia, era um auxílio, uma ajuda, era um circuito sem condições de correr, como ficou provado. Eu volto a dizer, é impossível. Eu tive em vários circuitos, inclusive em Fórmula 3 na Europa, Inglaterra, Eu nunca vi depois de uma reta, um muro de concreto, sem pneu, e nem ao menos caixa de brito. Nuno, eu vou continuar na pergunta da Márcia, mas lembrando que poucas pessoas terão, como você, a força nesse momento para falar do Ayrton depois de tudo que aconteceu. Mas eu pergunto, você acredita em pré-munição? É verdade que o Ayrton, correndo no Japão, semanas atrás, numa daquelas curvas, ele viu o Cristo crucificado? O que eu queria deixar bem claro é que nesses dez anos de trabalho com a Ayrton, a gente pôde, através daquela luta constante, perceber aquela tenacidade, aquela vontade de vitória, sucesso, em que ele fazia vencendo os obstáculos que eu ia colocando dia a dia em sua frente, fortalecendo seu corpo, desenvolvendo sua mente. E esse meu trabalho é um trabalho em que nós usamos o corpo com um caminho para chegar à mente dos meus atletas. Isso a gente fez com o Cristian, com o Rubinho, com o Micahak, com o Pedro Lame. E nós temos um enfoque muito ao espírito pelo corpo, ao cérebro pelo músculo. Nós pudemos perceber em todos esses anos essa sensibilidade extraordinária que tinha o Ayrton em se vencendo, se batendo, empurrando cada vez mais os seus limites, aproximando daquela perfeição. E nós pudemos ver aqui em Terlagos que ele fazia do impossível possível. Ele era uma pessoa extremamente sensível, muito próxima de Deus. E ele desenvolveu ao máximo aquele Deus dormente que todos nós carregamos dentro. Eu não sei por que esse preconceito tão grande com Deus, como se ele visse Deus e fosse uma coisa estranha, que, aliás, já foi muito criticado pela imprensa. Ele pôde desenvolver dentro dele toda essa sensibilidade. e essa percepção pode ter havido, sem dúvida nenhuma. Nuno, eu queria, até por isso que você, por isso tudo que você está dizendo, até por esse por esse cena combativo, competitivo, eu queria que você dissesse para a gente o seguinte, o que é que, na sua opinião, quer dizer, pelo próprio exemplo dele, que tipo de mensagem você acha que ele deixa para o brasileiro, quer dizer, a atuação dele? Porque eu disse que ele é um símbolo para o país. O que você acha aqui? Eu acho que o brasileiro deve ficar com aquela mensagem do Ayrton, vivo, de que mesmo, não querendo correr, ele se impôs a cumprir o regulamento, sendo aquele profissional, até o último momento. Ele foi o Ayrton até o último instante, dando tudo e fazendo tudo e dando o máximo. O que era importante ao jovem brasileiro, tão desnorteado com essa desconcatenação total dos nossos políticos, é que eles percebessem essa mensagem extraordinária do Ayrton a esses jovens, futuro brasileiro de amanhã, que o caminho único do sucesso que ele tanto conquistou, das vitórias que ele tanto fez, é através do trabalho, da dedicação, da luta, da persistência, até da teimosia, e não outros recursos, outras formas, outros objetivos, a não ser esse que o Ayrton deixa a todos os brasileiros e até mesmo a todos os jovens do mundo. A forma de conquistar o sucesso, a forma de perseguir as vitórias, é através do trabalho, da tenacidade, dessa raça, do esforço e da determinação que ele sempre mostrou a todos nós. Seu Nuno, o senhor sabe que o senhor falou sobre o Ayrton Senna nesse momento de espiritualidade dele, de abertura, eu acho que isso não pode nunca ser ridicularizado, pelo contrário, isso tem que ser aplaudido, porque é um momento de muita sensibilidade de uma pessoa, e acho que Ayrton Senna era um homem que tinha muita sensibilidade nesse campo. Agora, o senhor sabe que conversando com uma pessoa que conhecia Ayrton Senna também, me disse que, para ele, Ayrton Senna talvez naquele momento parecia até, já que o carro seguiu em linha reta, parecia que ele não estava nem coordenando o carro, que a impressão que ele tinha, essa pessoa que o conhecia, é que ele estaria até, vamos dizer, não usar uma expressão em alfa, ele estaria fora de si e que nem fez aquela curva. O senhor acha possível que Ayrton, sendo uma pessoa tão ligada nessa espiritualidade, nesses momentos que quase a pessoa chega talvez até num certo transe, ele poderia ter se desligado do seu corpo material e aí, enfim, ter saído fora dessa corrida, de uma corrida que ele não queria correr, de uma corrida que ele estava temendo por ela? Quando nós, através do nosso trabalho, desenvolvemos todo o organismo do Ayrton, fazendo com que elevasse as últimas consequências toda a sua saúde, todo o seu corpo, quando se diz o corpo, se diz também a mente que está dentro do corpo, quando nós melhorávamos toda a eficiência cardiovascular, nós deixávamos um cérebro mais lúcido e ninguém tinha um cérebro mais lúcido que o Ayrton, e ninguém tinha tanta responsabilidade e tanta concentração. Em todos esses dez anos, ficava marcante, ficou marcada a concentração do Ayrton. em hipótese nenhuma, ele deixava essa concentração. Ele teve algumas passagens em que ele me contava em Mônaco, em que em curvas extraordinárias, quase ficava uma reta sem fim, em que, por aquela espiritualidade tão elevada, ele percebia a presença de Deus, mas, nunca, ele deixaria de ter, pelo seu próprio desenvolvimento orgânico, a sua capacidade extraordinária de concentração, perder a noção da corrida, do seu objetivo, da sua vitória que ele perseguiu o tempo todo, sempre atrás do sucesso. Nuno, está na hora de uma reação em cadeia, a começar pelos pilotos para acabar com esse massacre mercantilista? Olha, eu sempre coloquei minhas críticas na Fórmula 1 e eu era criticado por isso. Porque, em muitas entrevistas, eu dizia assim, eu não sei até que ponto isso é esporte, que exige uma frequência mínima de 190 batimentos por minuto, com os picos de 220, 230 batimentos. Agora, é chegado o momento se não fizer, não vai ter mais Fórmula 1. Há que se fazer alguma coisa muito séria. E eu tenho lá quatro atletas que ainda tem o grande amor, o Mika Hakmi, o Pedro Lamy, o Cristian, que com tanto carinho nós trabalhamos durante três anos, o Rubinho, essa pessoa tão sensível, tem quatro, inicia-se um movimento, faça-se uma associação. Não é possível que o homem vai continuar massacrado sempre pelo poder econômico. Esse mercantilismo da Fórmula 1, esse círculo, bem colocado antes aqui pela própria manchete, a reportar aos isos de Roma, do círculo, onde se queria o sangue a qualquer preço. Não é possível que isso seja um esporte que visa a saúde, que visa a beleza. Há que se fazer alguma coisa forte, porque eu estou indignado, revoltado com essa Fórmula 1 que muda os regulamentos, tirando toda a sustentação do piloto e deixa a mesma potência. Como é possível tanta estupidez? como é possível diminuir o tamanho do pneu, tirar a suspensão eletrônica, a tração de controle eletrônico, que certamente não tiraria o aito da corrida, da curva e da vida. Como é possível mudar tudo então, de repente, não pensando, é óbvio, em nenhum momento no homem, o piloto é um velho escoadjuvante, ele tem que cumprir a obrigação dele. E o aito fez isso até a última hora. Quem sabe agora esse circo deixa de existir e passa a ser realmente um esporte, passa a levar em consideração o homem como fator da última consequência, o movel, o objetivo, a causa última do esporte e não um meio tão sem importância que é dado pela Fórmula 1. A Fórmula 1 caminha para sua para seu extermínio se não mudar drasticamente tudo. Muito obrigado pela sua presença, pela sua coragem, até porque todo mundo